Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante. Para mim, particularmente, é muito curioso, eu que fui criado lendo Flash Gordon, vendo os mundos imaginários do Flash Gordon, viagens à Lua, seres interplanetários, marcianos invadindo a Terra. Hoje nós vamos falar sobre a invenção dos discos voadores. Sabe que a invenção dos discos, até em data e hora, quando foi criado o termo disco voador. Foi criado no meio da Guerra Fria, mais ou menos, 47, 48, por um piloto americano. Mas não sei o que eu vou falar. Quem vai falar sobre isto é o autor do livro. Este livro que eu tenho aqui, que é a invenção dos discos voadores, que é o Rodolfo Gaultier Cardoso dos Santos, que acabou de lançar esse livro pela Alameda, a editora. E o Rodolfo é mestre e doutor em História. Ele fez o mestrado aqui na Unicamp, que é o fruto desta tese, e também fez o doutorado na USP, em História também, cuja tese é voltada à visão como a imprensa brasileira viu o governo Perón. E lembrando que o Rodolfo é professor de um desses novos institutos federais, criados pelo Brasil nas duas últimas décadas, na cidade de Ouro Branco, que é perto de Ouro Preto, em Minas Gerais. O meu outro convidado é o Danilo Nogueira Albergaria Pereira, mais conhecido como Danilo Albergaria, como ele assina as matérias na revista Consciência, que ele foi aluno do Labjor, tem um mestrado no Labjor, hoje o Danilo faz o doutorado no IFIS, ele fez o mestrado em Calceiga, que foi um dos maiores divulgadores de ciência, e hoje ele tem um trabalho interessante porque ele estuda a vida extraterrestre, quando surge, as teorias do sistema solar, e aí vidas extraterrestres, ele está estudando, que também entra na parte mais ou menos de é Filosofia e História da Ciência. Eu sou Marcos Iniciozori, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, Rodrigo, Rodolfo, vamos falar um pouco desse livro, mas eu só queria lembrar um pouco uma coisa que é o seguinte, esse imaginário de seres extraterrestres sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. Me lembro de três franceses especiais, um cirano de Bejerraque, que era um espadachim francês que escreveu sobre o mundo da lua, o mundo do sol, seres extraterrestres, outro foi o Júlio Verne, que é a viagem à lua, e um outro francês, muito importante, que fala que é o Jorge Meliê, que foi o primeiro cineasta que lança, em 1901, um filme maravilhoso chamado Viagem à Lua, que é um filme que tem uma duração de uns 30 minutos, é disponível na internet, é uma viagem fantástica, é o primeiro filme, na verdade, com enredo que tem na história da humanidade, do mundo, do cinema, e é justamente sobre viagem à lua. Mas, como eu falei no preâmbulo, eu queria que você falasse um pouco. Por que que disco voador, o termo disco voador, tem data e hora? Obrigado, Marcos, pela oportunidade, o Danilo também. O termo disco voador, ele nasceu em 1947, é fruto de uma confusão, é importante que se diga uma coisa, duas coisas, né? Isso, tem que contextualizar. A primeira é que há muito tempo as pessoas veem nos céus coisas que elas não conseguem explicar, e aí as explicações variam conforme o período histórico. Então, é natural, por exemplo, na Idade Média, provavelmente, uma pessoa que visse algo que não conseguisse identificar, associaria a isso algo religioso. Bom, é principalmente a partir do final dos anos 40 e nos anos 50, que aquilo que não é identificado no céu passa a ser associado a visitantes alienígenas. E isso é importante porque surge um termo específico para designar tal coisa, que é disco voador. O termo surge em 24 de junho de 1947, quando um aviador estava pilotando e viu alguns objetos e não conseguiu identificá-los, eram nove objetos metálicos. Ele relatou essa visão e o jornalista, ele difundiu a nota, disse, olha, um piloto viu algo, não conseguiu identificar. Algo muito importante de se dizer é que o piloto, nesse relato, ele não disse que tinha visto objetos em forma de disco. Ele disse que eram objetos que repicavam como um disco jogado na água. Ah! E os objetos se assemelhavam mais a bumerangues. Mas, naquele momento, o jornalista ouviu o relato e disse que o piloto tinha visto objetos não identificados na forma de disco. E isso ficou. Nos dias seguintes foram criadas várias expressões, mas a expressão flying saucer foi a que prevaleceu. E, enfim, essa pequena notícia de que um aviador tinha visto objetos a grande velocidade não identificados, teve uma enorme repercussão. Surgiram centenas, talvez milhares de relatos em seguida e surgiu também o termo flying saucer. Centenas de pessoas passaram a dizer que tinham visto flying saucers. A curiosidade é que o piloto que deu início a toda essa repercussão não tinha visto um objeto exatamente de discoidal, mas sim que lembrava um bumerangue. É nesse momento que surge essa expressão e, a partir daí, o termo flying saucer é adaptado para várias línguas e passa, depois de algum tempo, é isso que eu tento mostrar no livro, passam-se alguns anos até que o termo disco voador definitivamente passa a ser associado a visitantes alienígenas. E aí eu pergunto aqui ao Danilo, você que está estudando essa coisa de seres extraterrestres antes, de onde é que surgem primeiro essas conversas sobre seres extraterrestres? Bom, especulações sobre seres extraterrestres, seres de outros mundos, ela pode ser datada desde os gregos antigos. É claro que não se tratava de um universo, de uma concepção do universo que era parecida com a nossa, em que haveriam outros sistemas solares ao redor de outras estrelas, não havia essa concepção de que as estrelas eram outros sóis e assim por diante, mas existiam especulações sobre outros mundos, em termos de outras dimensões, outros mundos que seriam parecidos com este aqui, existindo pelo universo afora e assim por diante. Então, assim, desde Demócrito, Leucipo, por exemplo, figuras do atomismo, existe esse tipo de especulação. Então, ela passa a história do Ocidente todo, ela dá uma adormecida ali na Idade Média, mas depois ali, a partir do século XV, começa a tomar muita força, ela toma especialmente muita força... No século XV, a partir do século XV. É, com uma figura chamada Nicolau de Cusa, uma figura influente dentro da política da Igreja Católica, inclusive. Ele não foi perseguido por causa disso, muito pelo contrário, ele chegou a ser arcebispo. Mas, enfim, ele já especulava numa obra que depois, para a história da filosofia, acabou se tornando clássica. Ele especula sobre seres em outros mundos. De outros mundos. Exatamente. E isso passa por toda a história do desenvolvimento da modernidade. Então, desde a Revolução Copernicana, que deu muito gás para esse tipo de especulação, tem muita especulação acerca de seres extraterrestres vivendo em outros lugares do universo. A questão aqui é que tem uma parte dessa história que é pouco conhecida, poucos historiadores acabaram se dedicando ao tema, que é o fato de que, apesar de que durante toda a modernidade você tem uma, assim, existe até uma predominância do fato de que as pessoas pensavam em termos pluralistas, de que existem seres ao redor do universo, seres inteligentes, assim por diante. Muitos cientistas e filósofos são exemplos disso, depois eu posso citar alguns. Na primeira metade do século XX, essas ideias sofreram um golpe bem significativo. O golpe foi o seguinte, a principal explicação de formação do sistema solar, que era a hipótese nebular, que remetia ao Laplace desde o final do século XVIII, que dava conta de que o sistema solar teria se originado a partir de uma nebulosa, e os planetas seriam, então, subprodutos da formação do Sol, essa ideia, essa teoria, ela acabou caindo, acabou sendo refutada e uma nova teoria, acabou tomando lugar da teoria laplaciana, que dava conta de que o sistema solar seria o resultado de uma catástrofe, algo inimaginavelmente improvável, que é uma outra estrela passando muito próxima do Sol e, pela interação gravitacional dessa estrela passando muito próxima do Sol, teria arrancado material solar. Então, se o sistema solar é resultado de uma formação furtuita como essa, provavelmente o sistema solar é único no Universo, provavelmente não existam outros sistemas solares ou eles são raríssimos, porque uma quase colisão de estrelas, dadas as distâncias que existem entre as estrelas, mesmo numa galáxia como a nossa, que tem 200 a 400 bilhões de estrelas, as distâncias interestelares são muito grandes, então, uma estrela passar muito próxima do Sol e gerar planetas é algo, assim, quase improvável de acontecer. Então, na primeira metade do século XX, principalmente até 1935, dos dois lados do Atlântico, onde se dava esse debate, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, essas teorias acabaram predominando, as teorias dualistas, de que uma outra estrela passou perto do Sol. E aí o que aconteceu foi que, pelo menos no meio científico, na comunidade científica, as ideias de pluralistas que especulavam sobre seres extraterrestres acabaram arrefecendo, embora na cultura popular e na ficção científica isso nunca tenha desaparecido. Na ficção científica isso nunca parou. Há já visto o Flash Gordon, que é dos anos 20, né? É dos anos 30. É mais ou menos dos anos 20 que surge o Flash Gordon, após a Primeira Guerra Mundial, né? Isso, exato. Não é entre guerras. Não é entre guerras que fica, que surge o Flash Gordon, que foi o herói até, me lembro até os anos 60, anos 70, que era publicado. Muito assistido. Muito assistido. Tinham seriados no cinema, antes da televisão, do Flash Gordon, quer dizer, eram seriados dos anos 40, mas que continuavam passando no cinema, mas eu me lembro de ter visto o seriado do Flash Gordon, não sei como a gente viu. O Mocinho das Galáxias. No cinema, o Mocinho das Galáxias, era absolutamente incrível. Mas o que eu acho interessante no trabalho de vocês é que a vereda onde vocês vão, que é um pouco da história da ciência e ver sobre o mundo imaginário, tem pouca publicação. Eu vi pela bibliografia que você tem, normalmente, todas são norte-americanas ou europeias. Quase ninguém estuda este tema no Brasil. E uma coisa muito interessante que o Rodolfo aponta é que é o seguinte, no momento que surge a ponta no livro, a coisa, apareceu o desculvador nos Estados Unidos, primeiro que os relatos começam a aparecer como se fosse um rastilho e aí surge no Brasil. E é isso que acho que tem uma importância ímpar o seu livro, é de mostrar. Você faz, na verdade, também uma história da imprensa brasileira do período. Eu preciso falar assim um pouco. E o disco do voador no Brasil, quando é que ele surge? Pois é. O disco do voador vem em seguida. Algumas semanas depois, na verdade, uns poucos dias depois, começam, as notícias começam, como muita gente viu nos Estados Unidos, as grandes agências de notícias começam a divulgar essas informações. E essas notícias são traduzidas e começam a ser publicadas aqui e em poucas semanas, acho que são dez dias, também começam a aparecer pessoas no Brasil dizendo ver o que a imprensa estava apontando. Não dá para dizer o que essas pessoas viram, mas o que o livro coloca é que agora elas tinham uma categoria, que era disco voador, então o que antes podia ser um meteoro, podia ser qualquer outra coisa, não identificada, agora ela está dentro de uma categoria. Algo interessante é que, a respeito da imprensa, que você me perguntou, é que a imprensa, principalmente nos primeiros anos, ela tinha muito interesse, porque era um momento da Guerra Fria, era um momento de desenvolvimento tecnológico, havia uma preocupação, no final dos anos 40, com a possibilidade da União Soviética desenvolver a bomba atômica. Havia uma concorrência para saber quem ia produzir o avião mais veloz. Que não tinha o supersônico ainda. Exato, não tinha nenhum passado da barreira do som. Que passava da barreira do som, não existia nenhum ainda. É só 52, 53 que vai passar a barreira do som. E aí o que acontece é que a imprensa, ela cobria muito esse assunto, menos por ser um assunto, a grande imprensa, né? Menos por ser um assunto polêmico, ou transcendental, ou místico, e mais porque poderia realmente representar uma novidade em termos de desenvolvimento tecnológico e bélico. É muito interessante, aí a parte mais divertida é ler os jornais de baixa circulação, que publicavam notícias desencontradas, às vezes casos mais absurdos, que não tinham espaço nos grandes jornais. E ali é muito interessante, isso é uma outra face dessa coisa dos discos voadores. Eu acho muito interessante quando você começa a apontar na imprensa, é porque ele surge de uma forma muito grande. Você relata centenas de casos que são contados, inclusive em Ipanema, né? Você abre o livro citando todo mundo olhando o céu de Ipanema, do nada, né? Na verdade, não tem nada, mas para-se o bairro inteiro para ver um possível disco voador. E aí eu queria saber, o que que move este imaginário? É a notícia ou é o medo? Eu acho que são as duas coisas, né? Elas se retroalimentam, né? Então, as notícias davam um vocabulário para as pessoas, e os comentários que vinham, junto com as notícias, falando, olha, pode ser uma aeronave secreta dos Estados Unidos. Isso também caminhava junto. É importante dizer que o assunto, ele também é um pouco cíclico. Então, às vezes passavam muito tempo sem se falar nada. Então, o que é curioso, que você aponta, da coisa cíclica, acho que aqui o Danilo pode falar a mesma coisa com relação aos seres essas cíclicas. Ele tem momentos que eles param, né? 47, 47. Então, tem um muito de repente, eles param e depois eles voltam na década de 50, né? Isso. Mas o que eu acho que é interessante que você aponta e vocês estudam, é este momento crucial da história da humanidade, quer dizer, nossa, porque tínhamos acabado de ter uma carnificina, 50 milhões de mortos, mais ou menos, daí sempre um pouco para mais, porque você não tem a conta de toda a população civil que perdeu a vida na Segunda Guerra Mundial, que foi uma carnificina. E você tem a divisão do mundo entre o Ocidente e o Oriente, vamos assim dizer, com a União Soviética e a OTAN. E a disputa nuclear advinda disso, né? Porque você tem o Von Braun que vai para os Estados Unidos, você tem uma série de outros cientistas alemãs que vão para a União Soviética e aí até que a União Soviética detona a bomba atômica. E é esse período que você estuda, mas você vai falar depois, no segundo bloco, porque nós temos que fazer uma breve interrupção do nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema a invenção dos discos voadores. E eu recebo aqui nos estudos da RTV o Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, que é o autor do livro e é mestre doutor em História aqui pela Unicamp e USP, e o Danilo Nogueira Albergaria Pereira, que está fazendo doutorado Unifiche nesta área de filosofia da ciência, história da ciência, na coisa de busca de seres extraterrestres. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cusadas. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema a invenção dos discos voadores. E eu recebo aqui nos estudos da RTV o Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, que é o autor do livro Este Aqui, a invenção dos discos voadores, e o Danilo Nogueira Albergaria Pereira, que é doutorando em História e Filosofia da Ciência, pelo Uifiche. Bom, aí eu queria que o Rodolfo e vocês dois falassem um pouco, porque você também vai estudar mais ou menos esse mesmo período, não é Danilo? Esta coisa da Guerra Fria, porque a Guerra Fria é a guerra dos medos e a guerra da destruição dos mundos. Lembrando um pouco, um pouquinho antes, em 1938, que tem a Guerra dos Mundos, do Orson Wells, que foi uma catástrofe, que parou nos Estados Unidos, e eu vi numa nota de rodapé sua que no México morreram centenas de pessoas, com uma mesma transmissão, tipo Orson Wells. Eu queria que vocês contassem um pouco este clima, que é pós-segunda guerra, que é o final de 1947 até o começo dos anos 1950. Tem um, você citou várias obras literárias, tem uma obra muito importante, que é a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que é publicado em 1898, conta a história de uma invasão de Londres por extraterrestres. E extraterrestres. Para alguns é uma crítica ao colonialismo, ao colocar os ingleses na posição de invadidos. De invadidos, isso. Como seria se nós, ingleses, fôssemos invadidos. E aí, há um marco em relação a isso, que é a reprodução pelo rádio, feita pelo Orson Wells, em 1938, em Nova Jersey, é quando ele irradia de forma muito realista uma invasão de Nova Jersey pelos extraterrestres. Isso causa uma grande comoção, isso causa pânico nas pessoas, e isso é muito interessante, muito marcante. Uma coisa importante de dizer é que isso tem a ver também com o clima pré-Segunda Guerra Mundial. Pré-Segunda Guerra Mundial. Havia uma grave crise diplomática na Europa, essa crise depois foi parcialmente resolvida com a Conferência de Berlim, mas os americanos estavam, de alguma forma, ansiosos, pensando na possibilidade de uma nova guerra. Então, quando o rádio começou a falar numa invasão, em bombas, esses temores vieram à tona. Então, tem muito a ver com esse momento. Um ano depois, os temores mostraram-se... O ídolo invade a Polônia. Pois é. E aí começa a guerra. Uma outra coisa que eu acho interessante do período posterior, na Guerra Fria, é que surge a radioastronomia logo em seguida também. Radioastronomia? Radioastronomia, que é o estudo com radiotelescópios, que é recepção de emissões de rádio naturais, obviamente. O rádio é só uma parte do espectro eletromagnético, então daí surge a radioastronomia, dá para você estudar vários objetos astronômicos por meio desse radiotelescópio. E aí, logo em seguida, já surge a ideia de que é possível procurar inteligência extraterrestre com radiotelescópios, que é a base da busca por inteligência extraterrestre, que é a SETI. Ah, certo, sim, sem dúvida. Que foi retratado pelo filme Contato, do Carl Sagan. O Carl Sagan também tinha um projeto desse? O Carl Sagan é um dos proponentes pioneiros. Ele era um dos proponentes desse trabalho. É ele, o Frank Drake, mas... Embora ele nunca tenha escrito o que ele acreditasse, ele passou a vida acreditando que tivesse... Olha, é... ... de seres extraterrestres. É muito interessante. Eu acho que, em relação a isso, ele se esforçava para manter uma posição racional, cética, mas nunca descartando a possibilidade de ser uma figura muito aberta. Então, eu acho que você toca num ponto muito interessante. O Carl Sagan trabalhava na National Security Agency. Não sei se vocês sabem disso. Ele trabalhava na NSA para ele trabalhar em busca extraterrestre. Ele era funcionário da NSA, que é o grande setor do serviço secreto norte-americano. Ele prestou alguns serviços. Ele prestou alguns serviços. Ele era meio funcionário. Ele descreve num livro dele, num livro dele, diz que ele era funcionário da NSA em função desse vida extraterrestre. E o que é... Não, então, o que é curioso nisso é que você cita no livro que sempre se diz que isso era invenção do serviço secreto norte-americano. Eu acho que é isso que se aponta, é isso que eu queria tocar um pouco. Eu acho que... Principalmente até 1950, 51, 52, a grande preocupação... Por que o Estado de São Paulo ia colocar como notícia principal... Apareceu um descovador nos Estados Unidos? Porque o descovador podia ter alguma relevância política. Então, isso depois que o termo descovador passa a ser associado a aeronaves interplanetárias, esse termo não aparece mais... Claro que aparece nos jornais, mas não na primeira página, mas aparece numa nota. Então, o grande interesse era esse, a questão da Guerra Fria. Os russos realmente estavam buscando novas armas e uma coisa muito interessante. Mas alguém pode se perguntar, poxa, mas a Guerra Fria era nos Estados Unidos e não soviética. O que o Brasil tem a ver com isso? A questão é que a partir de 1951 são desenvolvidas as bombas de hidrogênio. E, em caso de uma guerra nuclear, apenas 100 bombas de hidrogênio são capazes de contaminar toda a atmosfera e não permitia o desenvolvimento de qualquer ser um pouco mais sofisticado. Então, todos os mamíferos, por exemplo, incluindo nós, morreríamos. Então, a Guerra Fria tinha tudo a ver com nós. Passa a ter um medo real, não mais imaginário. Medo de auto-aniquilação da espécie e de auto-aniquilação da própria vida complexa. Sem dúvida. A própria busca por inteligência extraterrestre, ela reflete um pouco esses medos. Embora indiretamente. Se você for pegar alguns escritos do Frank Drake, você acha coisas como Olha, se a gente encontrar algum sinal inequívoco de inteligência extraterrestre querendo se comunicar, muito provavelmente é porque eles sobreviveram àquilo que eles chamavam de adolescência tecnológica, que inclui a descoberta do poder das bombas atômicas, da energia atômica. Tem algo interessante, é que tudo isso que você falou, o Flash Gordon, as próprias histórias de discos voadores, todo esse imaginário, ele acaba, ironicamente, ele é rejeitado por parte dos cientistas, mas ele, ironicamente, serve para justificar ao grande público os investimentos em astronautica, em radioastronomia. Então, como é que você diz para o contribuinte norte-americano? Olha, estamos investindo bilhões nesse assunto, mas podemos encontrar algo fantástico, algo semelhante ao que vocês veem nas revistas, nos jornais, então é uma via de mão dupla. Esses divulgadores da ciência, como o próprio Carl Sagan, mas existiam outros Carl Sagans lá, por exemplo, no final do século XIX, como Camille Flammarion, Richard Proctor, essas figuras, eles tinham consciência do apelo que tinha à especulação sobre vida extraterrestre. Então, por exemplo, no caso do Richard Proctor, ele reconhece, ele é muito popular na Inglaterra, no final do século XIX, ele reconhece textualmente que ele acabou colocando as especulações sobre vida extraterrestre nos livros de divulgação dele, porque ele sabia que ia vender mais e ia levar adiante muito daquilo que ele tinha para falar sobre astronomia. Ah, era uma estratégia de marketing, na verdade. Uma estratégia de marketing, exatamente. Dá para dizer que o próprio Sagan também, ele tinha consciência disso. É claro que há especulações sobre vida extraterrestre, pesquisa, ele tinha esperança de encontrar vida extraterrestre, por exemplo. Ele mesmo confessa, ele tem uma hora que ele fala, ele acreditava, mas ele não podia. É que todo mundo levava para ele a verbar que aquilo era um disco voador, era a cena e tal. Então, por mais que ele fosse alguém que levava muito a sério a pesquisa sobre o assunto, e especulações sobre o assunto, ele tinha consciência também do potencial mercadológico, o quanto aquilo podia vender de livro, o quanto aquilo podia justificar orçamentos vultosos para séries de TV, filmes e assim por diante. E mesmo para a ciência, né? E para a ciência, exato. Porque a NASA, se não me engano, hoje em dia a NASA, 70% que a NASA faz é marketing, para a sobrevivência dela. Ela faz, não, mas ela faz o marketing, a NASA vive do marketing que ela faz de arrecadar para continuar fazendo ciência. Exato. É muito interessante. É um assunto que vende, aí o livro mostra muito bem isso, né? Eu acho que isto é muito interessante. Eu queria puxar como um gancho, que nós falamos de serviço secreto norte-americano. Eu estou me lembrando, estou acabando de ler, eu acabei de ler esse livro chamado Legado de Cinzas, uma história da CIA. Deu, inclusive, o Pulitzer para um jornalista chamado Tim Weiner. E o Tim Weiner mostra que a CIA é criada pós Segunda Guerra Mundial, né? Porque os Estados Unidos não tinham serviço secreto internacional, externo, antes da Segunda Guerra. Foi criado depois a CIA. E o que ele mostra é que como a CIA usa em vários, está presente em vários golpes de Estado, inclusive na Guatemala, né? E como ela usa da imprensa para criar seres imaginários. Inclusive, parece que um dos que criou foi o tal Chupacabra. É, para você amedrontar a população local, você cria notícias falsas. Que é um pouco, mais ou menos, que estamos indo na linha aqui com o que o Rodolfo fez no estúdio, mostrar de vários órgãos de imprensa que burlam a notícia descancaradamente para vender jornal. Que jornal é negócio, né? Ou revista. Na época, você se reporta à revista Cruzeiro, do Chateaubriand. O caso mais emblemático nesse período é o caso da revista Cruzeiro, que em 1952 apareceu com um disco voador que teria sido visto no bairro da Barra de Tijuca. E aí eles fizeram um grande alvoroço em torno disso. A revista vendeu muito. As fotografias foram reproduzidas em revistas no mundo inteiro e ganharam muito dinheiro. Curiosamente, alguns militares naqueles anos validaram as fotos. Então, eu achei muito interessante essa análise que você faz, que eles validaram as fotos. Exato. Eles não tinham tantos conhecimentos fotográficos. Os fotógrafos da revista eram muito hábeis, né? Viviam daquilo. E aí os técnicos fotográficos da aeronáutica não conseguiram, pelo menos nos anos 50, identificar a fraude. Validaram. E só nos anos 80 que realmente comprovou-se que era uma fraude. Então, era algo que vendia muito, né? Tem um outro caso, que eu conto no final do livro, que é o caso da Ilha Trindade, e que também é de um fotógrafo profissional, que por muito tempo foi vendido como um caso verdadeiro. Soube-se há poucos anos, por meio de relatos de familiares, que o fotógrafo havia confessado a falsificação daquelas fotografias, mas também ganhou muito dinheiro com a reprodução dessas fotos em revistas estrangeiras. Mas o problema é que você cria uma legião de pessoas que acreditam piamente. Eu estou falando porque até hoje, se você pegar qualquer canal de TV a cabo, o que não passa de passar são alienígenas no passado, discos voadores, ovnis e etc. E tal. Quer dizer, 60% da programação é em cima desse imaginário popular. Quer dizer, ele continua presente. Exato. Ele continua presente. Quando eu falo, por exemplo, para pessoas da minha família, inclusive amigos, o que eu estou estudando, que tem relação com o tema de especulações sobre vida extraterrestre, inclusive eu comentei que eu ia estar aqui para algumas dessas pessoas, a primeira coisa que veio é, ah, é, bom, mas o que você acha então das pirâmides? As pirâmides foram feitas pelos alienígenas mesmo, aquelas histórias do Von Däniken. Mas isso é por causa de um livro popular que é do Von Däniken. Não, mas então essas ideias, é uma tarefa ingloria você colocar o ponto de vista cético no debate, porque essas ideias, elas se espalham muito rapidamente, elas têm um apelo muito grande com o grande público. Então, você imagina, por exemplo, no período que eu trabalho, a revista O Cruzeiro tinha uma tiragem de 520 mil exemplares. A revista que se colocou contra as fotos, apontando as fraudes, tinha uma tiragem de 10 mil exemplares. Então, assim, você imagina a audiência do History Channel, do Discovery Channel, é muito grande, a influência é muito grande. A influência é muito grande. Mas isso que ele está falando é muito interessante, porque, na verdade, ninguém quer acreditar que seja mentira. É um pouco essa coisa... É o desejo que é acreditar aqui. Na verdade, é um mundo mágico. O extraterrestre também é um pouco do mundo mágico, do imaginário mágico. Isso é favorecido pela grandeza do Universo, porque não é possível dizer que não existe vida. Afinal, o Universo é gigantesco. Nenhum cientista é capaz de dizer que não existe vida no Universo. Por contrário, a maioria acredita que existe. Matematicamente, estatisticamente, é possível que exista um Universo igual ao da Terra. É possível. E a questão também de se colocar um ponto de vista cético em relação, tanto a discos voadores, quanto a outras especulações sobre seres extraterrestres em outros sistemas solares por aí, é que, assim, você tem essa possibilidade muito grande. As pessoas têm um desejo muito grande de acreditar nesse tipo de coisa. Os extraterrestres são criaturas que, durante séculos, povoaram o imaginário. Então, você colocar um ponto de vista cético é sempre difícil. E, ao mesmo tempo, você colocar um ponto de vista cético não significa que você está defendendo que a humanidade é a única inteligência do Universo, que muito provavelmente nós estamos sozinhos como inteligência no Universo. Esse é o medo de sempre estarmos sozinhos. Esse é o medo da solidão. Mas tem uma coisa que, quando vocês estão falando disso, estou me lembrando de uma parte narrada aqui que o Rodolfo fala, que é o seguinte, que quando vão colocar essas fotos na manchete, que são totalmente falsas, é que esta foi uma reportagem que ganhou o mundo, ele ganhou o mundo mesmo, é 51, 52, é que um dos diretores do Observatório Nacional vai lá e diz que realmente é disco voador. O que me impressiona no livro é que você não tem uma massa crítica de cientistas, ou que não querem falar, ou não querem se expor, para contrapor cientificamente com isso. É muito, pelo menos no relato, na imprensa que você analisou, isso é muito reduzido. Tem um astrônomo do Observatório Nacional, chamado Domingos Costa, e ele ingenuamente, ele diz, não, realmente eu vi junto com a minha filha, estava lá. E aí o fotógrafo clica. E aí vem a legenda, até o astrônomo Domingos Costa já viu um disco voador. Dentro do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, havia astrônomos que se colocaram contra as fotos, mas era muito mais forte uma fotografia de um astrônomo dizendo que também já tinha visto, não um disco voador, mas algo que ele não conseguiu identificar. Então eles foram muito hábeis em manipular essas questões. Você tocou num ponto importante, que é a recusa dos cientistas em tratar do assunto e de se expor, ela abriu um espaço para que isso se desenvolvesse cada vez mais. Então eu acho que é um espaço que tem que se ocupar. Você não tinha uma vulgarização da ciência como você tem hoje. Acho que aconteceu uma associação do tema a um trabalho que não é muito rigoroso, assim por diante, então acho que havia uma resistência por parte da comunidade científica e se colocar mesmo. E o que é muito interessante no trabalho do Rodolfo é que ele mostra que a revista Ciência Popular, que era uma revista para jovens, é a única que vai se contrapor à grande imprensa. É a única que duvida. Quer dizer, é uma revista banal, vamos dizer, sem nenhum compromisso, mas é a única que o editor se contrapõe. Essa é a única luta em glória contra essa grande imprensa. Exato. É complicado, é uma luta realmente em glória, 520 mil de tiragem do Cruzeiro contra 10 mil. Não só isso, é que o Cruzeiro tinha todas as rádios em todas as capitais, junto com todo um jornal em cada um, que era do diário Os Associados do Chateaubriand. Exato. Foi a maior rede de comunicação que o Brasil já viu. E os cientistas fugiam, há relatos aí no livro. Você viu que os cientistas fugiam. Mas você também não tinha uma massa crítica no Brasil ainda de cientistas. Quantidade de cientistas era mais pequena. De trabalho. Que é diferente um pouco dos Estados Unidos, nesse momento que ele está querendo fazer uma bomba. O que é interessante no livro é que você mostra este período do medo. É um medo que acaba movendo. Acho que é um pouco do medo e um medo de uma outra bomba. Quer dizer, o que sempre, o que você mostra no livro, nas narrações, é que, tudo bem, não é descovador, na verdade, é uma bomba dos russos. Não é uma bomba dos americanos. Exato. É uma época muito angustiada. É uma época em que muita gente olha para o céu... Porque uma das coisas que você narra, e eu achei interessante, é Rockwell, não é? É a Roswell. É o que cai no deserto dos americanos. Exato, exato. É, e é muito interessante porque, hoje em dia, fala assim, ah, o caso Roswell, o início da ufologia. Mas, nos anos 50, ele não tem importância nenhuma. Ele não tem nenhuma importância, não é? Eu li milhares de notícias nos jornais brasileiros e o caso é citado em 3, 4 notícias. E mesmo nos Estados Unidos ele desaparece também? Ele desaparece. Cai um disco, as notícias eram muitas, já haviam aparecido notícias de quedas de discos voadores, já haviam acontecido negações. E quando cai algo em Roswell, e vem a negação do governo americano, a imprensa aceita. Eles estavam de saco cheio, porque muitas notícias desencontradas estavam aparecendo, e o assunto é esquecido. Esquecido. Eu passei anos lendo, tentando achar outras referências, ninguém mais lembra do assunto. Só voltou quando, em 1978, alguém que participou do episódio contou sua memória a respeito daquilo, e aí trouxe uma nova versão dos fatos. Mas isso são 30 anos depois. É a mesma coisa, você que dá o imenso do ET de Varginha, que envolveu a Unicamp numa história sem pé nem cabeça do ET de Varginha, que trouxeram o ET que teria sido analisado. Quer dizer, essas coisas que a imprensa cria, fatos não comprovados e viram um fenômeno. Nós vamos ter que encerrar esse bloco, voltamos já já com palavras cruzadas de hoje, que tem como tema a invenção do disco voadores. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, que é o autor do livro, e o Danilo Nogueira Albergaria Pereira, que também trabalha sobre história da ciência, tem um estúdio sobre o Carl Sagan, e agora estuda sobre a questão de vidas extraterrestres, faz um doutorado em história na ciência neste tema. Nós voltamos já já com o programa. Música Música Olá, estamos iniciando o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a invenção dos discos voadores. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, que é mestre do autor em história, aqui pela Unicamp e pela USP, o autor do livro, que é aqui que estou gravando o programa, que é a invenção dos discos voadores, recém saído pela Alameda. E o outro convidado é o Danilo Nogueira Albergaria Pereira. Você é jornalista de formação? Eu sou historiador, mas tenho uma... E fez um jornalismo científico, fez um mestrado em jornalismo científico no LabJor, está fazendo doutorado em filosofia, história da ciência, né? É, basicamente. Basicamente, história da ciência, também tratando sobre sistemas solares, vidas extraterrestres e tal. Um tema que eu acho muito interessante, inclusive, ser colocado, porque você está trabalhando com o imaginário das pessoas. Isso é um imaginário também, uma indústria que funciona em volta deste imaginário que está por aí. Então, ele é um importante ser estudado. Eu acho que foi esse livro que você fez, é um primor, no sentido de colocar o tema no Brasil. Fora, eu já vi muita coisa, mas no Brasil você não vê quase nada, a não ser os livros que acham que existe vida extraterrestre. Então, alguém que vai colocar historicamente, quando surge, desaparece e volta a surgir. Aí, eu queria retomar um pouco o início, o período do seu livro, que é o período da Guerra Fria. E uma das coisas que fica um pouco clara nesse período é que, além de nós termos uma ciência muito pequena, nós tínhamos poucas universidades, era restrito Rio, São Paulo, Minas, Recife, poucas cidades tinham centros de pesquisa, também nós tínhamos uma força aérea que também não estava preparada e nem tinha equipamento para tanto, para poder entender isso. É mais ou menos como é que você vê este período no Brasil, a ciência no Brasil, vocês dois, a ciência no Brasil, neste período onde, vamos dizer, surge, que é após a Segunda Guerra Mundial. A ciência no Brasil, ela estava engatinhando, havia poucas faculdades, havia poucas universidades. Isso ajuda a explicar também, porque era difícil conseguir algum cientista mesmo para dar uma declaração no jornal. Algo bastante interessante é que também os militares estavam despreparados. Teve uma conferência de um coronel chamado Adil de Oliveira, e ele faz uma grande explanação sobre o assunto, e a principal fonte para a palestra dele era um livro que defendia que os discos voadores eram extraterrestres. Então, que era um assunto muito polêmico, ele conseguiu um livro norte-americano e apresentou isso. Mas havia outros pontos de vista que ele não apresentou ali, o que mostra como as nossas forças armadas, embora se interessassem, acompanhassem o assunto, nesse momento, o que dá para perceber, dá para inferir, é que estavam muito despreparados. Na verdade, ninguém estava preparado para abordar esse assunto. É um assunto difícil, os casos são inconclusivos, mas era possível evoluir em algumas coisas, por exemplo, comprovar fraudes. É o caso da fotografia que eles não conseguiram comprovar fraudes. Eu acho, exatamente. Eu acho um pouco isso, só que, eu não me lembro, mas é só para lembrar quando o ITA surge, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é pós-segunda guerra, não é isso? Eu acho que é assim, anos 50 e pouco, não é isso? Isso. Que começa o ITA, se não me engano, não vou, não quero falar besteira, porque não me lembro a data. Mas o ITA é um projeto nacional, aí sim, de montar uma indústria aeronáutica, que nós fizemos com sucesso, aí você começa a ter massa crítica de formação de gente. Sobre a Guerra Fria, tem um assunto interessante, que são os inventores de discos voadores. Eu consegui encontrar cinco pessoas que deram declarações nos jornais, dizendo, eu consigo produzir um disco voador. O caso, talvez, mais interessante é de um espião alemão, que tinha sido preso no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, e que queria o indulto, queria o perdão político, a anistia, e que, por isso, ele chamava constantemente a imprensa à sua cela e dizia, olha, se vocês me libertarem, eu posso fazer um projeto de um disco voador para o Brasil. Esses discos voadores que estão por aí são soviéticos, é tecnologia alemã, que foi roubada pelos soviéticos, e me ajudem, me ajudem a te ajudar, eu te ajudo também. Eu posso construir um disco voador. Eu posso montar um disco voador? Isso, exatamente. Isso, e teve grande repercussão nos jornais. Claro que, depois mostrou-se que não havia nenhum cabimento na história, mas isso teve grande repercussão, esse espião alemão que estava preso no Rio de Janeiro. Mas você tem mais casos, não é? Tem, tem um caso de um funcionário do Exército que inventou uma engrenagem que ele chamava de aerorremo, e ele dizia que era uma engrenagem extremamente eficiente e que os discos voadores eram movidos pelo aerorremo. E ele foi em vários jornais dizendo isso, que a patente dos discos voadores era dele, que os norte-americanos tinham roubado e recebeu audiência. Essa história foi publicada várias vezes, provavelmente porque tinha gente que se interessava por isso. Uma coisa que eu acho muito importante, que você falasse um pouco, foi dessa que você faz um pouco também de história da imprensa. Acho que foi importante esse teu livro, porque ele faz a história da ciência, mas ele tem todo um recorte de história da imprensa. E você mostra como era aparelhado a revista O Cruzeiro. Com extensa bibliografia, você mostra esse aparelhamento do Davi Nasser e o Jean Amazon, que não tinham nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com a verdade. Na verdade, o Cruzeiro não tinha nenhum compromisso com a verdade. E esta dupla, ela acaba criando fatos inverídicos, só para vender a revista. Tem alguns depoimentos de funcionários da revista O Cruzeiro que dizem, olha, boa parte da redação, não todos, mas tinha muito pouco escrúpulo. Pouco escrúpulo, sim. Pouco escrúpulo. Então, o importante era vender a revista, mesmo que para isso fosse necessária uma dose de fantasia, porque era necessário fazer isso para vender mesmo. Isso acontece também em jornais de baixa circulação, não é exclusivo da revista O Cruzeiro. Alguns se defendem dizendo que era uma época romântica do jornalismo, que era permitido uma pitada de poesia, de invenção, de fantasia, mas o fato é que isso contribuiu para que, sem... O que a gente chama de grande imprensa hoje, que você também viu, se não o Estadão, por exemplo, publicava esse tipo de notícia ou não? O Estadão publicava quando interessava em relação à questão de ordem geopolítica, militar. Então, ele publicava, por exemplo, um cientista disse que é possível construir um descovador, o Estadão publicava. Mas se o Joãozinho, no interior de Minas Gerais, dissesse que viria um descovador, o Estadão não publicava. Não publicava. Tinha um critério editorial. Exato. A questão é que nessa... O Jornal do Brasil você também pesquisou? Não, não. Eu leio pouca coisa. Pouca coisa. O que acontece é que quando essas ondas de notícias começam a aparecer, elas começam nos jornais pequenos e vai ganhando um... Os casos vão aparecendo, os jornais vão publicando. Isso vai se tornando de tal forma presente que os grandes jornais não conseguem mais ignorar. Então, eles são os últimos a publicarem. Sim, isso é interessante. Quando não é possível mais fugir do assunto. Agora, o que acontece com os jornais pequenos é que, geralmente, eles não têm gente para checar. Na verdade, o que você narra é um pouco isso. O surgimento do termo é num jornalzinho pequeno. Exato, exato. O jornal, por exemplo, não tem alguém que vá no aeroporto conversar com alguém, não liga para um meteorologista. Então, ele vai... Os jornais pequenos, eles tinham uma tendência maior a publicar casos sem comprovação, sem averiguação. Esses casos, eles iam crescendo e, em algum momento, isso chegava à grande imprensa. Aqui, vamos perguntar. Danilo, o que tem de novo? O que chama a atenção? O que é o novo hoje? Pois é, hoje, quem gosta do assunto está vivendo num período bem privilegiado. Porque, não em relação a discursos voadores, obviamente, mas em relação à pesquisa que dá base para áreas multidisciplinares, como a astrobiologia, que foi também uma criação do século XX, da segunda metade do século XX. O que está acontecendo hoje nas pesquisas astronômicas é que tem uma área muito fértil de descoberta de planetas extrasolares. Então, são planetas que estão orbitando outras estrelas. Já tem coisa de, seguramente, mais de 2 mil deles descobertos. Alguns deles são sistemas com vários planetas, inclusive vários planetas de tipo terrestre. Ou seja, com tamanho, massa, estrutura, que seria mais ou menos parecida com os planetas internos do sistema solar, entre eles a Terra. Então, a perspectiva hoje é que, nas próximas décadas, seja possível a análise espectrográfica da atmosfera desses planetas terrestres, esses solares, e que seja possível encontrar algum tipo de indício, vestígio, evidência de que possa haver vida. Por exemplo, se essa análise conseguir encontrar vestígios de oxigênio, por exemplo, oxigênio molecular na atmosfera de um desses planetas, isso é um sério indício de que há vida naquele planeta. Então, uma área que sempre foi fortemente calcada na especulação e na estatística, por exemplo, agora está começando a ter, pelo menos em termos de perspectiva, vai começar a ter suporte empírico. Sim. É porque esse tema volta, eu estou fazendo essa pergunta, porque volta um pouco naquela discussão dos anos 50, que a gente trata, estou fazendo essa analogia, não é sem sentido, é porque naquele momento a guerra atômica se transformou muito presente. Tem uma coisa muito curiosa, como tem aquela, não só a crise de mísseis em Cuba, que agora está, a época da morte do Fidel, estou lembrando a questão da questão de Cuba, mas tem um momento na história da humanidade muito crucial, que é a mesma coisa em 81, na União Soviética, quando falha o sistema computacional soviético, e eles recebem a informação que começam a sair míssel americano, e era para o general apertar o botão e devolver, quer dizer, o país passou um medo, e foi graças a este general russo, que agora não me lembro o nome, que ele, por uma decisão pessoal, falou assim, isto é um erro algorítico, não pode ser verdade. Tiveram três lançamentos, segundo o computador dele, que ele decidiu pessoalmente, inclusive isso é narrado num livro chamado Guerra, do William Morris, que ele fala assim, foi o dia que eu mais tive medo na vida, porque esse dia todo mundo, a humanidade poderia ter desaparecido sem ninguém saber, e foi a decisão pessoal do general, que falou assim, o algoritmo está errado e não apertou o botão para iniciar a terceira guerra mundial. Isso é um medo real, que passamos e porque alguém segurou. Esse medo, ele também se reflete nessas pesquisas de busca por inteligência extraterrestre, em relação à própria coisa assim, olha, se a gente conseguir decodificar uma mensagem, por exemplo, de seres extraterrestres, a gente pode, é como se fosse pedir conselhos, ou tentar saber como é que eles superarem isso. Então, é mais ou menos isso aquela nave que nós mandamos para fora, que tem o disco. Isso exige uma visão linear da história, do progresso tecnocientífico também, assim por diante, dá para fazer uma série de críticas a isso. Mas a história tem seus momentos, né? Eu acho que, se não, seria anacrônico com a gente. Sim, não, mas uma coisa interessante é você ver como que essas coisas, SET, Astrobiologia, também fenômenos de discos voadores, elas estão relacionadas também com o que está acontecendo em termos geopolíticos. Sim, nos anos 50, essa questão da Guerra Fria, ela aparece de várias formas. Em Hollywood, muitos filmes mostravam a invasão alienígena, era, na verdade, uma metáfora da invasão comunista. Então, muitos filmes mostram os alienígenas como seres maus, que vinham para exterminar a humanidade. Mas tem um momento, a partir de 1951, com o filme O Dia em que a Terra Parou, em que surge uma nova modalidade de filme, que é uma nova vertente em que chega o alienígena moralista, que é aquele que vem para dar uma bronca na humanidade, de falar, ó, vocês vão se matar, para com isso, né? Nós que já atingimos a maioridade... Isso é muito interessante, essa questão de que nós estamos na adolescência ainda, essa representação da tecnologia atual como uma adolescência tecnológica ainda é muito interessante. E no filme acontece isso. A última cena do filme é um extraterrestre dando uma bronca nos humanos, porque os humanos estão correndo risco de autoaniquilação. Curiosamente, nos anos seguintes, aparecem diversos cidadãos no mundo todo, inclusive no Brasil, dizendo que, olha, eu conversei com o alienígena, ele disse para a gente parar com essa coisa de bomba atômica, porque o mundo vai acabar, gente, né? Então, é uma mensagem de paz que eles estão trazendo. Essas mensagens vão mudando. Nos anos 80, o pessoal fala, não, os alienígenas disseram que nós estamos mexendo no clima, então temos que parar com essa... Todas as coisas vão mudando, conforme as mensagens vão mudando. Mas essa questão da temporalidade é importante. Eu acho que o Danilo lembrou bem, a questão da temporalidade, como vocês estão falando, ele tem uma forma, né? Da ciência que nós temos possível, isso tem um lado moralizante em termos disso também, de usar para o mal, né? Essa dúvida da ciência do bem para o mal, que é a questão da bomba, né? A questão da bomba é isso, o projeto Manhattan todo é a questão do bem e do mal. Eu acho que quando você explodiu aquela primeira bomba H, que desapareceu o navio japonês, que hoje em dia é lembrado até hoje, sumiu, né? Praticamente sumiu, não sei... E sobreviveram... E sobreviveram alguns, foi biquíni, foi notório de biquíni, não é isso? Que a bomba foi mil, não sei quantas vezes mais do que eles imaginaram que ela ia explodir, né? Exato, exato. Eu me lembro desse episódio que foi, ficou clássico. É, e uma coisa interessante é porque, nesses momentos em que se falava muito sobre o descovador, principalmente quando o assunto estava quente, estava sendo muito tratado, é possível ver com frequência nos jornais relatos de pessoas se juntando nas ruas para observar os céus. E aí falava, não, olha, no descovador, e uma das coisas muito presentes, jornalistas registram isso, é o medo de que pudesse ser uma bomba atômica, pudesse ser uma nave. Tinha, claro, a gente falava, ah, não são os extraterrestres, eles são como anjos, mas muita gente olhava para o céu com medo. Com medo que havia uma bomba. Aglomerados, muita gente preocupada com isso. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Queria perguntar para vocês, existe vida extraterrestre só para a gente enterrar, interminar da língua, o que você acha? A questão é procurar saber, não em termos de crença, não lidar em termos de crença, se acredita ou não, tentar ver o que é racionalmente válido, vamos dizer assim. A questão é, o universo, só a nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis estimados. Existem estimados também, até, pode ter esse teto, pode subir muito, bilhões de galáxias. Aliás, não para de crescer o universo. E assim, como a explicação para a formação estelar e planetária, ela está muito decisivamente caminhando para o lado de que, olha, muito provavelmente os planetas são subprodutos de estrelas, então muito provavelmente a imensa maioria das estrelas nesse universo tem planetas ao redor. Aí você pensa em termos estatísticos e fala, bom, muito provavelmente deve ter outros planetas com vida. A questão é que a gente não sabe exatamente quais são, o que tem que acontecer para que a vida surja, para que ela se desenvolva como ela se desenvolveu aqui e assim por diante. Então, assim, é uma questão que ainda está muito voltada para a especulação e eu acho que qualquer coisa que fique voltada para perguntas em relação à crença, o que você acredita ou não, eu acho que é mais interessante ver o lado racional. Eu acho que é provável, mas eu acho que ainda não dá para ter qualquer tipo de crença estabelecida sobre o assunto. Rodolfo. Eu concordo com o que o Danilo falou, é provável, mas é muito complicado. Em relação aos discos voadores, ou seja, a ideia de que nós fomos ou não visitados, o que acontece é que nunca apareceu uma prova... Cabal. Cabal, científica. Nunca apareceu um parafuso de um disco voador analisado por um laboratório que diz, não, esse material é desconhecido, é na Terra, ou um tecido biológico de um extraterrestre, não, isso é um organismo que nunca se viu por aqui. Então, enquanto isso não aparecer, os indícios, fotografias, filmagens, testemunhos, podem ser estudados, mas eles não comprovam. Como diz o próprio Sagan, encerrando com o Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, se há uma alegação que mudaria completamente a história da humanidade, espera-se uma comprovação do mesmo cacife, da mesma grandiosidade. Embora a ausência de evidência não seja evidência de ausência. Exatamente. Exato, é possível. Bem lembrado. É possível. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi um prazer conversar com vocês, que é um assunto que me deixa muito empolgado, essa coisa de história da ciência, normalmente, porque eu acho que a gente precisava discutir um pouco mais. Eu acho que faz falta essa coisa do debate, da divulgação científica mesmo, da história da ciência. Eu acho que, e a gente pegar um livro como esse, muito bem escrito, muito bem trabalhado, é precioso, esse trabalho que você fez aqui no Unicamp. Então, agradecer ao Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos e ao Danilo Nogueira Albergaria Pereira pela presença deles. E lembrar que eu li um conto na minha juventude, quando você falou dessa coisa dos planetas, eu não me lembro agora o nome do autor, que é disso o seguinte, tinha um supercomputador, o homem tinha ido para todos os planetas, tinha ido tudo embora e começou a ocorrer o fenômeno da entropia. Todas essas estrelas começavam a se apagar. Aí o homem tinha criado um big supercomputador gigantesco espalhado pelo universo, mas não conseguia resolver a entropia. E aí foram todos se apagando, todas as estrelas se apagaram. Quando todas as estrelas se apagaram, o computador não podia ser desligado, porque ele tinha a questão de como fazer a estrela. Aí o computador falou assim, faça-se a luz e a luz se fez. Obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Música 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 Música